And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que tá sempre para vocês mais um vídeo do Just Cause 3 Hoje com mais um easter egg, bora lá mano Hoje eu vou mostrar para vocês um boneco de neve aqui no meio das montanhas Vocês podem ver que não está nevando, as montanhas não estão com neve Na verdade está chovendo né, o que causaria aí o derretimento desse boneco de neve Mas ele vai estar intacto, então vamos descer aqui Antes ó, vamos dar para vocês a localização exatamente aqui Exatamente aqui tá, vocês vão pegar, marcar aqui, só pular mano Pode ir na ferro E vai estar ali embaixo, exatamente aqui nessa terra né Vamos lá mano Boa E tem uma outra coisa aqui que eu não sei o que é, eu deixei para mostrar em vídeo Eu sinceramente não sei o que é aquilo lá, mas eu vou mostrar para vocês também Bom, tá aqui o boneco de neve velho, nesse clima de natal Final de ano, então vou aproveitar para mostrar o boneco de neve Se liga velho Boneco de neve intacto mano, um boneco de neve até que legal né velho Tem até o narizinho ali com a cenoura Os botõezinhos, olhos, boca E tem até uma cartola também, bem da hora Será que dá para tirar a cartola ou para derrubar ele? Vamos ver É, não tem como mano, é tipo o martelo de Thor esse boneco de neve Ele não se mete, para quem não viu eu já fiz também o vídeo do easter egg do martelo do Thor Foi bem da hora também Ó, não sai mais nem ferrando velho Esse é o boneco de neve aqui do Just Cause Eu já terminei aqui a nossa série do Just Cause Agora eu vou trazer easter eggs, trazer também vídeos liberando as zonas que faltam E velho, aqui do lado tem uma paradinha também ó, peça antiga Eu não sei o que é isso, parece ser uma pá né Uma pá com um monte de terra Vamos cavar aqui a peça antiga e ver o que nós encontramos Olha mano, encontramos aí um jato antigo Não sei se dá para pegar ele né, nas entregas rebeldes, vamos dar uma olhada Entrega rebelde, veículos, vamos ver Será que está com um helicóptero ou aviões? Acho que está com um aviões É, mas não aparece aqui, então não sei velho Eu não sei se o jato antigo é apenas É, apenas fictício né, apenas um Uma, um objetivo mesmo, uma conquista Ou se é algum veículo que podemos pegar Pelo jeito não, pois não está aqui Ó, jato antigo não está em nenhum lugar Então, deve ser apenas uma conquista mesmo Mas bom galera, então é isso, esse vídeo era mais rápido mesmo, tá Todos os vídeos que eu trouxer aqui do easter egg Vão ser rápido, pois não tem muito o que mostrar O boneco de neve está aqui, vamos tentar explodir ele Vamos ver se rola, acho que não né velho O boneco de neve está intacto aqui, vamos ver Nossa velho, avô neve hein Ó, avô neve para tudo que é lado Deu uma sujadinha nele, mas ainda ficou intacto aqui o nosso boneco de neve E bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui Quem, se vocês quiserem mais vídeos aí do easter egg Digam aí nos comentários, também deem like nesse vídeo Eu vou ficando por aqui, dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou e para ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso não seja inscrito E é isso, muito obrigado pela visualização E até mais E até mais